O Povo Sabado Em busca da glória na literatura nacional Em poeta e jornalista, suas cloricais são imortais Foi amiga dos amistas, fatos que não esquecemos jamais Coração, coração, cura e nobre foi mequista Gente, ricos e pobres, é famoso o seu vale do ferrou Onde a colombina procura o seu amor A escritora de lirismo em vulgar Enriqueceu o portório nacional Lá, 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 lá Hoje o mundo conhece através da história do carnaval É essa aí, é essa cacá Coisa gostosa, vem lá no Pará É essa aí, é essa cacá Coisa gostosa, vem lá no Pará O Povo Sabado Cantando a melodia Talvez o traje o tema Enem da amor e fantasia A mulher que vem do norte Para o Rio de Janeiro Com ideia genial Em busca da glória Na literatura nacional Escoente jornalista Suas cloricais são imortais Foi amiga dos amistas Fatos que não esquecemos jamais Coração, coração, cura e nobre foi mequista Entre ricos e pobres É favor do seu pai do ferrou Onde a colombina procura o seu amor A escritora de lirismo em vulgar Enriqueceu o portório nacional Lá, 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 lá Hoje o mundo conhece através da história do carnaval É essa aí, é essa cacá Coisa gostosa, vem lá no Pará É essa aí, é essa cacá Coisa gostosa, vem lá no Pará O Povo Sabado O Povo Sabado Cantando a melodia Talvez o traje o tema É nessa cacá Quêne, já mori сам Coisa no Pará Tchau 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 Tchau